Música Provérbios capítulo 24, versículo 3 Está projetado aqui? Então vamos ler todos juntos? Vamos lá? Um, dois, três Com a sabedoria edifica-se a casa E com a inteligência ela se firma Amém? Fecha os seus olhos, nós vamos falar com Deus Pai, nós te bendizemos pelo teu infinito amor Pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor E pela oportunidade de estarmos aqui com essas pessoas lindas Que saíram de suas casas e vieram aqui pra te adorar Ó Deus, porque eu tenho certeza absoluta Que elas vão levar algo precioso da tua palavra Porque o teu Espírito Santo está aqui desde o início desse culto Falando através dos louvores Através de tudo que foi feito aqui Do teatro, das ofertas Porque o Senhor é muito bom E a tua misericórdia dura para sempre E com certeza o Senhor tem algo novo pra nós nesta noite E nós vamos levar Porque nós somos inteligentes Nós viemos à tua casa Buscar aquilo que o Senhor tem pra nós E nós vamos levar para aqueles que estão também lá na nossa casa Em nome de Jesus Amém Pode se assentar Irmãos, eu sei que vocês estão Durante todo esse tempo, desta campanha Falando sobre família E família é algo precioso Muito bom A minha família é uma bênção Eu louvo a Deus todos os dias Eu acordo e já agradeço a Deus pela vida da minha família Meus pais são pessoas Meu pai está com 86 anos Minha mãe está com 82 E eles são pessoas tementes a Deus Eu não tive uma experiência de conversão Porque eu já nasci num berço cristão Graças a Deus E os meus pais sempre tiveram o cuidado De me levar à casa do Senhor De me ensinar os seus caminhos E eu digo que embora eu não tenha tido uma experiência de conversão Aos oito anos de idade na escola bíblica Lá na igreja presbiteriana independente Lá da Cus de Júnior Onde meus pais frequentavam Eu tive uma experiência com Deus Quando a minha professora da escola bíblica Irmã Belquiz Que já está com o Senhor Ela começou a cantar um hino Que ela dizia assim Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Vou deixar minha luz brilhar E eu morava Aqui na Vista Alegre Na Alameda das Alamandas Estou vendo a tuta lá Oh, que beleza Minha vizinha Muitos anos E Lá era uma rua sem calçamento E uma rua escura E nós saímos de casa Para irmos à igreja Lá na Cus de Júnior E se estava chovendo A gente tinha que levar o sapato Numa sacolinha E trocá-la Depois que a gente passava Porque a gente amassava muito barro Não é, Elisabeth? A gente amassava muito barro ali E Quando a gente voltava Geralmente estava muito escuro E a rua não tinha iluminação Então Tinha um poste Na Alameda das Primaveras Que era mais para cima Que estava sempre com a luz acesa Então ele era a nossa referência Então quando a gente estava caminhando A gente sabia Ó Eu moro lá Lá perto daquele poste Que está iluminado E aquilo era importante para nós Era o ponto de referência E o dia que aquela minha professora Cantou Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Eu me imaginei assim Eu quero ser uma luz Que sirva de referência Eu quero ser uma luz Que ilumine caminhos Eu quero ser uma luz Que seja importante Não para a luz Mas por aquilo que ela faz Aquele poste era importante Ele não tinha nenhum diploma lá Mas ele era muito importante Porque ele iluminava aquele lugar Porque ele era o nosso ponto de referência E graças a Deus Deus me deu esse privilégio De ser luz De continuar sendo luz E a palavra de Deus diz Que a vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito E nessa nossa caminhada Nós temos Deus Como aquele que nos ilumina Nos abençoa E nos permite também Sermos embaixadores Da sua palavra E quando a gente fala de família O nosso coração bate forte Porque a família Ela é A referência A referência da sociedade E tudo começa na família As coisas ruins Que acontecem lá fora Muitas vezes A perversão A maldade O assassinato Começou Quando a gente vai ver o histórico Começou na família Pessoas mal estruturadas Pessoas que não tiveram Às vezes a presença do pai Pessoas que viveram De forma errada Mas tudo que é bom Tudo que é maravilhoso Tudo que gera emprego Tudo que é empresa Também começou na família Porque as famílias Elas são Importantes para a sociedade E na sociedade Existe necessidade De que a família Seja a bênção Que a família Seja abençoadora Que a família Seja Alguma Uma instituição Que foi dada por Deus E que ela produza Algo bom Agora queridos Prestem atenção Que eu vou dizer Família Perfeita E montanhas azuis Não existem Vocês já ouviram isso? Não existe gente Vocês já viram montanha azul? A gente vai na estrada Às vezes a gente fica olhando Eu gosto Eu sou muito observadora Eu gosto muito de viajar Meu marido também Graças a Deus Então a gente vai para a estrada Assim E aí você vê uma montanha Lá longe E aquela montanha É tão bonita E ela parece azul E a gente fala Puxa, olha que montanha linda Ela é azul Mas se nós Formos caminhando E formos nos aproximando E a gente encontrar Essa montanha de perto Ela tem aqueles Como chama Aqueles espinhos Ela tem pedras Ela tem buracos Ela tem Coisas assim Diferenças Assim Às vezes Muito diferentes Do que aquilo Que a gente imaginou Ela pode até ter flores Mas ela vai ter Aqueles cupins Ela tem coisas Estranhas Que nós de longe Olhamos e vimos Falar Puxa, aquela montanha É azul Mas ela não é azul E família perfeita Também, irmãos A gente olha Para alguma família Diz que o O quintal do vizinho Sempre é mais verde A gente olha Para aquela família E fala Puxa, olha que família legal Que benção Mas lá também tem Brigas Lá também tem Discórdias Lá também tem Gente que faz Pirraça Filho que responde Para o pai Então sempre tem Alguma coisa na família Que precisa ser tratada E nós talvez Nunca cheguemos A ter uma família Perfeita Mas pela graça E pela misericórdia Do Senhor Nós podemos ter Uma família Abençoada Deus nos fortalece Irmãos Deus nos dá Estratégias Para lidarmos Com a nossa família Para fazermos Aquilo que é necessário Para sermos Instrumento de benção Porque a família É a célula Que comanda A sociedade Se a família Está doente A sociedade Fica doente Também E infelizmente Hoje nós vemos Uma sociedade Doente Porque Essa sociedade Foi gerada Em famílias doentes E existe E existe uma preocupação Muito grande Dessas pessoas Que tem ideologias Que tem Esse mal Gerado no coração Elas tem muita facilidade De passar isso E por isso E por isso Hoje a nossa nação Luta Contra as ideologias Ideologia de gênero Maldades contra a família Instituições Que lutam Nas escolas Que fazem com que Os seus ensinamentos Sejam propagados De uma forma Muito grande Mas nós estamos aqui E essa igreja Tem um nome lindo Família cristã E nós estamos aqui Para fazer a diferença E a minha família E a sua família Vai fazer diferença Nessa sociedade Nós vamos nos unir Ao governo Que hoje tem proclamado Que Deus está acima de tudo Nós estaremos Sempre proclamando isso E com ousadia O inferno está Fervendo Ele está se levantando Existem muitas autoridades Muitas pessoas Lutando contra a família Lutando contra a sociedade Mas em nome de Jesus Por amor de nós Que somos servos do Senhor Esta nação Vai ser uma nação Abençoada Aqui vão ter Famílias abençoadas Filhos abençoados Pessoas que vão dar Contribuição positiva Para a sociedade Irmãos Se a nossa família Estiver bem Ela vai ser Benção para a sociedade Se a nossa família Estiver mal Provavelmente ela vai Contribuir de forma negativa E as vezes Quando nós falamos De famílias Nós pensamos em Situações Que tornam as famílias Em Desastres Para si mesmos E para a sociedade E as vezes Nós pensamos que O que prejudica a família São grandes Tragédias Grandes Perdas Financeiras Mas não é verdade Quando nós tropeçamos Nós não tropeçamos Em montanhas Normalmente nós tropeçamos Em pequenas pedras Em pequenos obstáculos Então a família Ela vai Sendo destruída Porque o diabo Ele não descansa Ele quer destruir A família mesmo E nós vamos Sendo destruídos Muitas vezes Por pequenos problemas Pequenas pedrinhas É uma discussão hoje É um problema amanhã É uma situação De Briga entre irmãos É uma situação financeira Que de repente Alguém perdeu o emprego Enfim São pequenas coisas Que vão Contribuindo Para que a família Se destrua E muitas vezes Nós como servos de Deus Nós ficamos Desapercebidos disso O inimigo está trabalhando Lá na nossa família E nós não estamos vendo Eu dei aula Muitos anos No ensino municipal E as vezes Nós tínhamos que confrontar Alguns pais De alunos Com alguma situação Trouxeram droga Para a escola Ou estavam dando Muito problema Disciplinar E quando nós chamávamos Os pais As vezes eles nem iam Mas quando eles iam Eles ficavam surpresos Nossa Mas como assim Lá dentro de casa O filho A filha Não estava recebendo atenção Não estava sendo Educado E quando Se descobria As coisas Estavam muito ruins Estavam quase que Impossíveis De serem resolvidas Porque se você Não der atenção Para o teu filho Se você não educar Seu filho O diabo vai fazer isso Ele vai usar O amigo Ele vai usar Um professor Que tem ideologia Totalmente contrária A palavra de Deus Ele vai usar Um grupo Mas O diabo está sempre pronto Para adotar a sua família Para adotar o seu filho Então o Senhor Nos Revela algumas coisas E eu poderia falar De uma série de situações Mas eu quero falar Só de três coisas hoje Coisas Para preservar a sua família Coisas que desestruturam A sua família E você precisa aprender A preservar a sua família Crendo Confiando E utilizando De atitudes Fazendo escolhas Sábias Como diz esse texto aqui Com inteligência Com sabedoria Para que a sua família Se torne realmente Uma benção Isso não depende de mim Não depende do pastor Vai depender Único e exclusivamente De você Você precisa tomar Atitudes Que Deus Vai te orientar Para que você Faça com que a tua família Seja uma benção A nossa família Pode ser benção Fala Fala comigo assim Fala assim Minha família Pode ser melhor Minha família Pode ser melhor Agora fala o mais sério Se depender de mim Minha família Vai ser melhor Agora afirma bem forte Em nome de Jesus Minha família Vai ser melhor Amém? Glória a Deus Em nome de Jesus É uma afirmação Poderosa Que sai da tua boca E gera no mundo espiritual Algo tremendo E maravilhoso A primeira coisa Irmãos Que traz fracasso Para a família É a instabilidade Instabilidade Pessoas inconstantes Pessoas instáveis As vezes as pessoas falam assim Que mulher gosta De dinheiro A gente gosta mesmo Né? Mas a gente gosta mais De estabilidade O que é estabilidade? Estabilidade não é dinheiro Estabilidade Ela tem pelo menos Três Campos Em que ela Atua E a instabilidade Ela pode se movimentar Ela pode aparecer Na nossa família Por causa das nossas atitudes Nós casamos As vezes casamos Novos A gente Tem aquela Aquela ilusão A respeito de casamento Aí Deus inventou a família E ele é muito bom Para fazer invenções Mas ele Talvez assim Ele não pensou O que ele estava fazendo Né? Quando duas pessoas Totalmente diferentes Criadas em famílias diferentes Que pensam diferente Pôr junto E falar Agora vocês vão viver bem Tá certo? Dá Faz 42 anos Que eu vivo Mas não pensam vocês Que é tudo mar de rosas Que é florzinha amarela E vermelha Todos os dias Nós temos que aprender A conviver Com as nossas próprias Falhas Com a falha do outro Com as coisas Que o mundo joga Para nós Todos os dias Porque você liga a televisão E a televisão Está todos os dias Lançando lixo Dentro da tua casa Para que a tua família Seja destruída Você vai buscar um conselho Se o conselho For buscado em outro lugar Que não seja De acordo com a palavra de Deus Que a palavra de Deus Diz lá no Salmo 1º Bem-aventurado o varão Que não anda Segundo o conselho dos ímpios Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita de dia e de noite Mas a gente Que é um conselho A gente vai na vizinha Na amiga de escola E esse conselho vem E muitas vezes Ele não é bom Então nós temos Instabilidade espiritual Pessoas que vêm na igreja Hoje Levanta a mão Aqui como aquele Irmãozinho do teatro Vai na igreja E levanta a mão Oh glória Aleluia Mas lá em casa Só Jesus na causa Vem na igreja hoje Está uma bênção Domingo que vem Não quer vir na igreja mais Tem um trabalho na igreja E participa Daí da outra vez Ele já não quer mais Passa um tempo Ah Fala bem do pastor Fala Acho o pastor maravilhoso O líder Abençoado Mas aí no outro domingo Lá na mesa Do almoço Serve pastora milanesa É Vocês já viram isso? Falar mal Ah Ih Não gostei não O pastor estava frio hoje Irmãos Quem esquenta a igreja É o Espírito Santo Não é pastor não Viu? Aí a pessoa assiste televisão Até o último minuto De vir para a igreja Vem que nem uma geladeira Para a igreja Aí chega aqui Quer que o fogo caia Você já pegou Lenha molhada E pôs na churrasqueira? Você assopra 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 Bate Põe o ventilador O fogo não pega Por quê? Porque a lenha está molhada Então botar fogo na igreja Não é função do pastor É função sua Você já tem que vir para a igreja Pegando fogo Para que quando juntarem as brasas O fogo caia Com poder Com autoridade Com bênção Gente instável Gente que não Não tem certeza Do que quer Instabilidade espiritual Gera insegurança Seu filho está olhando para você Ele está te imitando em tudo E se você fala para ele Que Deus é Deus Que Deus é poderoso E que Deus pode fazer as coisas E que Deus Ele é o Senhor do Universo E que Deus manda em todas as coisas Mas na hora da dificuldade Você fica com medo Você começa a praguejar Você fala palavras Negativas Ele olha e fala Espera aí Que Deus é esse? Irmãos Não tem coisa melhor no mundo Do que nós Fazermos com que o coração Dos nossos filhos Estejam totalmente voltados Para Deus Eu tenho três filhos O Sérgio, o Renato e a Fernanda E eles foram criados Na igreja Na casa do Senhor Na escola bíblica E quando eles estavam A minha filha mais nova Tinha uns sete anos E meus filhos já Estavam mais velhos Tinha uns doze anos E o outro dez Eles começaram a aprender Tocar instrumentos Iam para uma escola Que tinha lá Uma professora Que dava aulas E aí eles começaram Meu filho mais Mais velho Tocava teclado O outro também Mas Eles começaram A se despontar Ali Crianças tocando E um dia Chegou um líder De louvor E falou para o meu esposo Assim Olha Os seus filhos Estão aprendendo A tocar Se você Não Levá-los Para a igreja E não fizer com que Eles tenham amor Para a casa de Deus Já já Eles vão estar Tocando no mundo E aquilo inquietou O coração do meu esposo Nós tínhamos Um grupo de casais Eram sete casais E todos tinham filhos Aí meu esposo Resolveu Fazer uma banda A banda Donai Alguém aqui Talvez chegou a conhecer E a minha casa Irmãos Eu trabalhava fora Eu trabalhava na Telesp Ele também E quando eu chegava Eu estava muito cansada Eu tinha muito serviço Para fazer Mas a minha casa Estava sempre cheia De adolescentes E crianças E eles ensaiavam Meu banheiro Virou A parte onde tinham Os microfones A sala Tinha lá o pessoal Da guitarra E do contrabaixo Dos outros instrumentos E no quarto Das crianças Ficava a bateria Os instrumentos De percussão E aqueles fios Passando pela sala Eu chegava E falava Senhor Amado E meu marido lá Dando aula Para aquelas crianças Irmãos E enquanto Ele estava Dando instrução Para um Os outros Sentavam no chão E ficavam batendo Figurinha Você já viu Aquele bater figurinha Aí eles mexiam Na geladeira Eles tomavam café Um ficava cansado Dormia Minha casa era assim O tempo todo Mas eu louvo a Deus Hoje Glorifico a Deus Porque meus filhos Aprenderam que Deus É soberano É altíssimo É tremendo É o criador De todas as coisas E Deus Guia Conduz a vida deles Com ousadia Com graça Minha filha Quando fez Vinte e poucos anos Ela foi morar Nos Estados Unidos Ela ficou Cinco anos Morando lá Mas a primeira coisa Que ela fez Quando ela chegou lá Foi procurar Numa igreja E louvar E servir O nome do Senhor Ela podia dizer Estou longe do meu pai Estou longe da minha mãe Não quero saber de igreja Mas ela continuou Louvando Exaltando O nome do Senhor Meus filhos Um mora em Brasília Outro mora em Curitiba Mas eles louvam a Deus Participam do Ministério de Louvor Participam no grupo de casais São bênçãos A gente às vezes desliga Não consegue falar com eles Eles estão lá ensaiando Louvando a Deus E eu agradeço ao meu Deus Por isso Valeu a pena, irmãos Valeu a pena investir Ficar ali junto com as crianças E aquelas crianças Aprenderam a tocar E nós viajamos Por muitos lugares Aqui do Brasil Levando a palavra de Deus Com aquelas crianças Tocamos no Minacentro No Labaredas de Fogo Durante sete anos As pessoas pensavam Que era dublado Que era cover Porque as crianças tocavam Os instrumentos E cantavam E incendiavam Aquele Minacentro Ali com os corinhos Com a palavra de Deus Nós íamos às vezes Nas igrejas E nós íamos Ficávamos sexta, sábado e domingo Os pais E as crianças Nós fazíamos de tudo, irmãos Dávamos aula Na escola bíblica Saímos para fazer Culto ao ar livre Visitávamos Íamos em aniversário O que tivesse na programação Da igreja Que eles colocassem A gente Nós íamos Louvarmos a Deus Dormíamos Dormíamos Nas igrejas Às vezes Na galeria Das igrejas Ou em colégios Tomávamos banho Desguicho Ficávamos hospedados Na casa dos irmãos Mas eu agradeço A Deus Porque depois Chegava na segunda-feira Aqui Às vezes Chegávamos de manhã Já Eu tinha que ir para o meu trabalho As crianças Tinha que ir para a escola Tomávamos um banho Tomávamos um café Íamos para a escola E Deus nos abençoou E meus filhos E tanto Aqueles demais Membros Da banda Com seus pais Hoje estão firmes São pastores São pessoas abençoadoras Pessoas que pregam o evangelho Pessoas que Não desistem Porque hoje A igreja como instituição Tem muitos problemas Nós sabemos de tudo isso Mas nada disso Apaga do coração Dos meus filhos A palavra de Deus Fiel Verdadeira Essa palavra Que vem Transforma os corações E nós precisamos ser Estáveis Espiritualmente Fale A palavra Viva A palavra Não sente Na tua mesa E fale mal Da tua igreja De jeito nenhum Nunca fale Para o teu filho E para a tua filha Mal De alguém Da igreja Se você não tiver Nada bom Para falar Feche a sua boca Mas não fale Nós estávamos Uma vez Na praia Com a nossa família E nós saímos Para ver peixinhos Na praia Coisa de gente Meio doida Uma praia enorme Lá em Santa Catarina Caminhonete E a gente foi Entrando na praia E jogava o farol Assim de longe E os peixinhos Pulavam E a gente Foi achando Aquilo lindo E fomos indo Com a caminhonete Até chegar Bem pertinho Do mar E a gente E a gente viu E a gente viu Que uns pescadores De longe Davam um sinal De luz Para nós Balançavam O farolete Assim Mas a gente Estava tão feliz Ali vendo Aqueles peixinhos Com as crianças E de repente Subiu a maré E veio aquela onda E a caminhonete Arreou Na hora Molhou tudo E aí Os pescadores Chegaram Gente A gente Estava avisando Vocês A maré Vai subir Rapidinho Aqui Vocês não Podiam ter Colocado a caminhonete Aqui Vamos ajudar A tirar E coloca Madeira Por volta Embaixo Quando acelerava A caminhonete Abaixava mais E aí Irmãos Meu filho Tinha Renato Acho que tinha Uns Sete Oito anos E ele tem Sempre ouviu falar Que Deus É o Deus Da natureza Deus é Deus Que manda em todas as coisas Enquanto a gente Estava ali Bem apavorado Vocês sabiam o que fazer Ele levantou A mãozinha Para o céu E falou Deus O Senhor É dono De todas essas coisas Segura Esse mar Até a gente Conseguir sair daqui Irmãos Meu irmão Tinha saído Para ir para a cidade Nós estávamos Na cidade Era torres Torres Era um lugar Deserto Em abril Não era temporada Meu irmão Conseguiu um caminhão Lá E veio Mas isso Vocês imaginam Que demorou O pescador Falou que em dez minutos Aquilo lá Ia estar tudo Cheio de água Mas a gente Viu o poder de Deus Aquela onda Vinha assim Dava uma encurvadinha Não chegava Na caminhonete Vinha mais um pouco Até que chegou O socorro Amarraram lá Um cabo de aço Tiraram a caminhonete E nós saímos Aprendemos Que nunca mais Vamos ver peixinho No mar Mas Deus Nos abençoou Irmãos E foi oração De uma criança Uma criança De sete anos Que acreditava Que Deus Tinha poder Para segurar o mar Porque ele aprendeu Lá na escola Bíblica Que Deus Abriu o mar Que Jesus Andou sobre o mar E ele pensou Pro meu Deus Isso é fichinha Se você não tiver Instabilidade Se você for Uma pessoa estável Espiritualmente O seu filho Também vai ser E ele vai crer Ele não vai duvidar Na hora que ele Precisar usar A palavra de Deus Às vezes as pessoas Têm instabilidade Emocional Um dia Levanta Tudo bem Sorrindo No outro dia Você fala Bom dia Ela fala Bom dia Por quê? Mal humor Tem gente que levanta De mal humor aqui Precisa abrir a caverna Não pode guardar Para você Irmãos Isso não é coisa Que é muito incomum Eu estou falando De mim Estou falando Da minha casa Estou falando Das pessoas Que eu conheço Gente instável Emocionalmente Gente que na hora Da raiva Fala um monte de coisa Seu burro Bem que a minha mãe Falou para mim Não casar com você Você é uma topeira Eu devia ter pensado mais Gente instável Emocionalmente Gente que está Lendo jornal E a criança Chega Pai, pai, pai Cala a boca menino Estou lendo jornal Está vendo que estou Lendo jornal Gente que você não sabe Quando vai explodir Uma hora está tudo bem Outra hora explode Já viu gente explosiva? Você chega até meio com medo Se você vai falar alguma coisa A pessoa vai explodir Emocionalmente instável Da patada Da resposta Atravessada Quem nunca fez isso Irmãos? Se o marido Chega do serviço Às vezes ele já está Com a cabeça quente Aconteceu coisas lá Mas você também está bravo Está nervoso O menino bateu no outro Derrubou alguma coisa A professora reclamou E você está nervosa E o marido chega E você pega e fala assim Olha Vem aqui que eu vou falar O que o teu filho fez hoje Não é mais filho dela É só dele E aí descarrega Aquele monte de informação E o marido já é mais Às vezes mais Querendo decidir as coisas Já pega o menino de jeito Já dá lá uns Uns petraca na criança E ela vai e fala assim É, também não precisa ser assim Aí fica aquela confusão Era hora de comida Era hora de todo mundo Estar em paz Vira aquela confusão Aquela bagunça Por quê? Porque você é instável Emocionalmente Precisa corrigir o filho Precisa, espera Se o marido chegou Deixa ele tomar banho Deixa ele jantar Com isso Sua raiva também vai passando Pastor Jaime Que foi meu pai na fé Que me batizou Jaime Palharim Eu sou do tempo da Arca de Noé Vigente Ele era uma benção Eu aprendi muita coisa com ele Eu sentava no primeiro banco Ele pulava Ele pregava Ele punha paletó No microfone Assim Ele dramatizava a pregação dele E ele contava Que uma irmã Chegou lá um dia E falou assim Pastor Minha casa é um inferno Uma briga atrás da outra Uma confusão Meu marido Já precisa orar Para meu marido mudar Porque não tem jeito Não aguento mais Aí Pastor Jaime Escutou aquela mulher E como pastor Meio psicólogo Assim né pastor Ele já identificou Ele falou assim Olha irmã Eu vou te dar essa garrafinha de água E quando você chega lá na tua casa Você deixa a garrafinha lá É uma água abençoada Essa daí Mas na hora que o teu marido Começar a brigar com você Você põe essa água na boca E segura Segura Aí passou uma semana Meu irmão não veio na igreja O pastor ficou preocupado Quando foi na outra semana A irmã veio e chegou e falou Pastor Eu quero mais daquela água Uma bênção Está tudo bem lá na minha casa Preciso de ver Eu quero levar mais Ai irmãos Oh irmã Às vezes você fala muito né Não seja instável emocional Fecha tua boca Fecha tua boca Às vezes é preferível você ficar quieto Para que aquela confusão não se torne maior Para que você não seja instável emocionalmente Para que a tua família seja abençoada Está com raiva? Põe água na boca irmão Não precisa nem ser a garrafinha que o pastor vai dar Fecha a boca Põe a água Só joga depois que acabar a confusão Você vai ver como vai mudar E a outra instabilidade que É a causa A segunda maior causa de Divórcio no mundo É a instabilidade financeira Sabe irmãos Nós não estamos aqui pregando Prosperidade não Falando de instabilidade financeira Tem gente que ganha 20 mil Por mês e tem instabilidade financeira Se você ganha 2 mil Se o seu salário é 2 mil Você vai ter que se virar Para que você não gaste além disso Ah, mas eu tenho um cartão de 4 mil Tem, mas você não tem esse dinheiro Então não gaste Tem gente que é instável Nós trabalhamos com igreja faz muitos anos Tem gente que nunca se acerta Nunca A gente ajuda Pagar o aluguel Ajuda a fazer Quando anota o mês Está lá de novo Ai E daí quer que você ora Para expulsar o diabo O diabo fala Epa Tem nada a ver com isso não Eu não gasto no cartão de crédito Desse irmão não Você já foi no mercado Para comprar Uma coisinha só Está lá fazendo uma sopa De repente Ai Puxa, viu Gostaria de pôr um Um baconzinho aqui nessa sopa Ai você vai lá no mercado Correndo Para buscar o bacon Só que o bacon Não está na porta do mercado Você pode ter certeza O bacon está lá no fundo No último Ai Principalmente se for no mercado grande Lá na frente Tem assim aquela propaganda Aparelho de som Pague em 52 vezes Ai você foi lá só Para comprar o bacon E até você chegar lá no fundo Você fala Puxa, dá para mim comprar isso daí Sabia? Ó 52 pagamentos De 200 200 não por mês só Ai você foi lá Para comprar o bacon Mas no outro dia Você volta para comprar O aparelho de som Isso se chama Não que chama mesmo? Consumismo? É consumismo? Hã? Gaspador Compulsivo Seja lá irmãos Não sei que nome Que vai dar Mas eu sei que não presta Não vai prestar Você ir para comprar o bacon E comprar uma parelho de som Quem aqui já comprou coisa Que não precisava? Levanta a mão Irmãos, esses tempos eu fui Fazer uma limpeza lá na minha casa E quando eu comecei a contar as coisas Eu tinha 150 blusas Falei, gente, com 150 blusas Eu posso usar uma blusa todo dia diferente, né? Aí eu comecei a doar as minhas blusas Falei, não, não pode ser Tem gente que parece centopeia Tem 30 par de sapato E usa só dois Vai abrir a sapateira assim Cai tudo, né? Então, muitas vezes A nossa instabilidade financeira É porque a gente gasta Além do que a gente ganha E não pode Casou A menina era patricinha Filha do papai Mas escolheu para casar Se o marido ganha Dois mil reais Se ela trabalha e ganha mil Então soma lá da três mil Não pode gastar mais do que isso, gente Não interessa que você tenha um cartão De crédito Se você gastar Além do que você ganha Você vai ter problemas A gente tem que Receber o pagamento Separar o dízimo Separar a oferta Pagar todas as contas Guardar um pouquinho E tem que sobrar dinheiro, gente Nem que fossem, não Mas tem que sobrar Ah, mas não tem jeito, pastora Você não sabe Tem jeito, sim Tem que sentar junto Fazer as contas E ver onde que está Pegando Para que você tenha Estabilidade financeira Não para você ser rico, não Para você aprender A viver com aquilo Que você ganha E ainda tem uma reservinha Porque de vez em quando A gente é surpreendido Uma enfermidade Precisa comprar um remédio Às vezes uma batida de carro Quem tem carro, sabe Só não bate carro Quem não tem carro Quem tem carro Uma hora, né Então Se você não é uma pessoa estável Espiritualmente Emocionalmente Financeiramente Se alguma dessas partes Está pegando Hoje você vai sair daqui Abençoado Hoje você vai sair daqui Prometendo O que você prometeu Aqui no começo Se depender de mim Minha família vai ser a melhor Minha família vai ser estável Eu não vou falar coisas Na mesa Às vezes eu Eu estou lá em casa Irmãos E depois que a gente Fica mais velho De vez em quando Basta-se um desânimo Aquelas dores Sabe aquela dor Que anda Uma hora está aqui Uma hora está lá embaixo Eu tinha Meu vôzinho Já faleceu A gente chegava E falava Vô, tudo bem? Nunca estava bem Está não, filha Estou com uma dor Aqui na cacunda Que está feia Então irmãos Às vezes eu estou lá em casa Meu marido sabe disso Meu marido é mais animado Que eu Aí eu falo Ah, não vou na igreja não Estou legal Aí às vezes eu estou lá Eu penso assim Senhor Quando eu trabalhava Eu batia cartão Podia amanhecer Com dor de cabeça Resfriado Com dor não pega Com o que fosse A gente saia de casa Ia lá Batia o cartão Trabalhava E às vezes Para vir na igreja A gente arrama Tanta desculpa Irmãos E as a seu Que arranja desculpa Porque eu falo lá na igreja Quem não vai na reunião Perde a revelação Deus tem bênção Para nós todos os dias Irmãos Mas ele tem uma bênção Especial Para você Que veio na igreja Está aqui no altar A bênção E você vai levar Porque você veio Quem ficou em casa Não vai receber Essa bênção extra Só você que veio Então vem para a igreja Se tiver com dor no pé Se tiver com Falta de vontade Às vezes está friozinho Lá na igreja Quando chove Cai a frequência A gente parece Que pôr de açúcar E a maioria do pessoal Hoje tem Além de guarda-chuva Tem carro A gente não tinha não Quando a gente era criança A gente ia para a igreja Maçã no barro Mas a gente ia Então larga de ser desanimado Larga de ser folgado Sai de casa Vem para a igreja Louvar o Senhor E traga a sua família junto Ai, mas meu filho Dá trabalho Não interessa Lá na igreja Fala o pessoal Deixa Tem aquela criança Que é instável Que às vezes corre E a mãe fica morrendo De vergonha Porque tem o filho ideal E o filho real Não é irmãos? Filho ideal Aquele que vem na igreja Senta bonitinho Perto do pai Chega as pessoas Ele cumprimenta Mas o filho real Ele corre A pessoa cumprimenta Ele faz careta Chuta Aí você fala Pelo amor de Deus Não vá na igreja Não Vem Traz o seu filho Uma hora ele vai aprender Mas enquanto ele não aprende Você dá exemplo Fala Não, nós vamos para a igreja Não faz mal Se chorar Leva lá fora Dá uma aguinha Volta para a igreja Aí ensina a criança No caminho que deve andar E ainda quando for velho Não se desviará dele É essa a promessa Da palavra de Deus Segunda coisa Perdão Se você está aqui hoje É porque alguém Algum dia te perdoou Nós precisamos de perdão Irmãos E o perdão é tão importante Dentro da família E na sua vida Que ele está Intimamente ligado A oração Quando você ora o Pai Nosso Fala assim Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Quem nos tem Ofendido Os nossos devedores Está atrelado Você está falando Tá Deus Deus Me perdoa Assim como perdoa o meu irmão E às vezes é fácil Perdoar alguém de longe Mas perdoar a esposa É fácil Perdoar o marido É fácil Perdoar o filho É fácil Às vezes não é E perdão não é esquecer Irmãos Esquecer a amnésia Ninguém tem amnésia Todo mundo lembra Perdoar É quando você Abre o teu coração E às vezes é tão difícil Que você precisa pedir Para Deus Deus Me perdoa Deus Eu quero perdoar Essa pessoa Mas eu não consigo Me ajuda Para que Deus possa te ajudar E você perdoa Aí chega um dia Que você vê Que essa obra maravilhosa De perdão Foi feita na tua vida Quando você fala Do assunto Quando você olha Para a pessoa E isso não dói mais Não te machuca mais Eu costumo dizer Que perdão É como uma Machucada Eu tenho aqui Uma cicatriz Na minha mão Um dia Muitos anos atrás Eu cortei a minha mão Hoje eu olho para isso Eu me lembro que eu cortei Mas não dói mais Não sai nenhuma Nenhum pus Nenhum sangue Só tem um risquinho aqui Quando você perdoa O seu filho Perdoa o seu marido Perdoa a sua sogra Oh Peguei no calo Aí me fala Deus A gente não ia gritasse Perdoa a sua sogra Minha irmã Ela pode pisar no teu pé Mas ela é a mãe Do teu marido Né Essa bênção Que está com você Foi por causa dela Então perdoa Ai pastora Você não conhece minha sogra Não preciso conhecer Ela é problema seu Quem escolheu o seu marido Foi você Não fui eu Mas perdoa Perdoa Sabe Às vezes é difícil perdoar Mas Dobra o teu joelho Lá no teu quarto Fala Deus Você pode até falar Aquela jarará Que eu não gosto dela Mas eu vou gostar dela Hoje Em nome de Jesus Senhor me ajuda Sabe Irmãos Às vezes Somos nós mesmos Que criamos As imagens negativas Das pessoas Perdoa Perdoa teu marido Vou correr aqui Para acabar Terceira coisa E nós encerramos aqui Com isso Palavras Que dão destino Cuida das tuas palavras Tuas palavras Dão destino E tem quatro coisas Ou quatro situações Em que As nossas palavras Dão destino Primeiro é com as nossas Decisões Todos os dias Eu tomo decisões Todos os dias Eu levanto Eu tenho que decidir Que roupa que eu vou pôr Se eu vou sair de carro Se eu vou sair a pé Se eu vou levar Agasalho Se eu não vou E tem muitas outras decisões Que são muito mais importantes Fazer uma faculdade Casar Quantos são solteiros aqui? Cadê o solteiro? Tem que falar com o pastor aqui Para o pastor te dar umas dicas Aí viu Casar é bom Mas tem uns probleminhas Assim para resolver antes Se eu vou aceitar um emprego Se eu não vou Nós temos que tomar decisões E as nossas decisões Precisam estar atreladas No Deus Que sabe todas as coisas Aí dobra o teu joelho Mas essa decisão é simples Mas dobra o teu joelho Fala com Deus A Bíblia diz Irmãos Que o Espírito Santo Nos ensina todas as coisas Até fazer bolo Vocês acreditam? Se é todas as coisas É todas as coisas Então tem uma decisão para tomar Fala com Deus Não sai por aí decidindo não Às vezes você Pode ser muito inteligente Mas tem hora que a gente faz Umas besteiras Tome decisões Pedindo a orientação do Senhor Segunda coisa Importante Nessas palavras que dão destino É a fé que você professa Um dia você decidiu vir à igreja Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador E isso é importante Porque depois disso Você tomou outras decisões Você passou pelo batismo Você mudou o seu jeito de falar Às vezes até o seu jeito de se vestir Você mudou algumas coisas Porque a fé que você professa É importante E isso é importante para a sua casa Para o seu filho E tem que saber em que você crê Pai, no que você crê? Eu creio em Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Eu creio em Jesus Que pode ser e quer ser o meu Senhor O meu Salvador Muita gente quer Jesus Salvador Mas Senhor não Desde que eu decido Não, Jesus precisa ser o seu Senhor E o seu Salvador Seu filho, sua mulher, sua casa Precisa saber qual é a fé que você professa Em quem você crê No que você acredita Terceira coisa Importante Nas palavras que dão destino São as conexões que fazemos Diga-me com quem andas E direi quem tu és Já falava lá a minha avó Às vezes as nossas companhias As companhias dos nossos filhos Podem ser coisas ruins Então presta atenção na tua casa Presta atenção com quem você anda Presta atenção de quem você pega conselhos Palavras que eu declaro Determinam o meu futuro E determinam também O futuro das pessoas que estão perto de você Você pai e mãe São responsáveis pelo futuro do seu filho E a sua palavra tem que ser uma palavra Sábia Tem gente que não perde o tempo De dizer Você é um burro Você não pode Mães que dizem pra filha Você é uma bagunceira Você não arruma teu quarto Quando você casar Você vai ver só Como vai ser tua vida Fica falando coisa ruim Para Todo mundo um dia fala coisa ruim Meu marido de vez em quando fala Olha o que você fala Olha o que você vai falar A gente fica bravo A gente fala um monte de coisa Que não é pra falar E pai e mãe Tem palavra de autoridade Sobre o filho Não fale coisas Que vão trazer tormenta Trazer Vida ruim Pro seu filho Eu vou rapidinho contar Uma experiência aqui Os meus filhos O Sérgio sempre foi Magro Assim Não gostava muito de comer Mas o meu filho O meu segundo filho Ele era bem gordinho E por ele ser gordinho Às vezes ele andava Rápido Tropeçava Caia Derrubava as coisas Ele era Assim um tanto quanto Desajeitado E a gente Por Simplicidade até Quando Ele derrubava alguma coisa A gente falava Ei Desastrado Quando eu escutava Um barulho Lá na cozinha Eu já falava Ah é o Renato Desastrado E todo mundo falava Isso pra ele Eu falava Meu marido Às vezes falava Os irmãos falavam Era uma forma Da gente Estava dando um rótulo Pra ele E minha casa Tem uma sala Que é Baixa Tem uma escadinha E um dia Eu estou lá Na cozinha E de repente Eu escuto aquele barulho Aí eu já pensei Ei Renato Ele foi subir a escada Tropeçou Estava com um copo E um prato na mão O prato voou longe Quebrou Aí eu apareci na porta Ele olhou pra mim E falou assim Sou desastrado mesmo Irmãos Naquele dia eu chorei Eu pensei Meu Deus Nós gravamos Na cabeça do meu filho Que ele é desastrado E eu pensava Senhor Como é que a gente Corrigir isso Aí Primeiro eu pensei Eu vou falar Com os meus dois Outros dois filhos Pra gente não falar Mais essa palavra E ele ficou ali No meu colo Passei a mão Na cabeça dele Ele dormiu Aí no outro dia Eu disse Filho Contem Quando você dormiu E a mamãe Estava passando A mão na sua cabeça A mamãe Viu lá dentro Da sua cabecinha Que você não é desastrado Mas você é um menino Muito esperto Um menino de Deus Aí ele ficou Olhando pra mim Assim Acho que na cabecinha dele Ele pensou Como será Que a minha mãe Viu dentro Da minha cabeça Mas passou Eu conversei Com meus dois Filhos Falei Vocês estão proibidos De falar desastrado Aí passou Mais uns dias De repente O Renato Tá lá na cozinha E ele derruba De novo Alguma coisa No chão Aí o meu filho Mais velho Ele falou Ê menino Desastrado Ele falou Desastrado Não Minha mãe Viu aqui Dentro da minha cabeça Que eu sou Muito esperto Que eu sou Um menino De Deus Irmãos Ele é um menino Muito esperto Um menino De Deus Ele trabalha No Banco do Brasil Passou Pro concurso É um menino Abençoado A empresa Gosta muito Dele Ele faz Diferença Ele chega Numa sessão Ele arruma As coisas Ele é muito Querido Dos superiores Ele é um menino Muito esperto Um filho De Deus Abençoado E você Precisa fazer isso Usar a sua boca Para profetizar A benção Sobre a vida Do seu filho Da sua filha Fique de pé No seu lugar